Há quem diga que as nossas crianças já não sabem como é feito o queijo, não conseguem distinguir uma rádio e um sapo, ou perguntam-se de onde surge o leite que só conhecem dentro do pacote que encontram no hipermercado. São interrogações que parecem tão simples aos olhos de muitos dos adultos, mas que acabam por ser verdadeiros enigmas para estes pequenos. Foi a pensar nestas e noutras questões que os responsáveis pela área protegida das Lagoas de Bertianos, em Ponte Lima, decidiram criar um serviço educativo com um programa de apoio aos projetos Área Escola e também desenvolver um concurso intitulado Diverte-te a criar a horta da tua escola, onde as crianças criam um canteiro com os mais variados produtos artíquos, observam o ciclo de vida das plantas e aprendem os cuidados a ter com elas. São pequenos passos que permitem que estas crianças participem nesta escola viva, bem diferente daquela que frequentam todos os dias. Se há crianças que já hoje nas aldeias não sabem como é que se faz a manteiga, o queijo, como é que se faz se calhar, de onde vem o leite e de onde vêm os ovos, é bom que haja uma estratégia nacional de manter informadas as crianças e sensibilizadas para que elas possam optar e que se possam interessar pela preservação da natureza que convive e que está interligada com o espaço rural. Uma mudança de mentalidades e hábitos que deveria partir do governo, afinal os alimentos têm que chegar sempre à mesa de todos e por isso o ideal seria que os países fossem capazes de produzir o suficiente para alimentar todas as bocas. Eu acho, por exemplo, que Portugal tem seguido uma estratégia errada no que respeita à terra, que é de estimular muito o abandono da terra pelo subsídio e muito pouco a preservação da terra, ainda que com custos mais elevados de mão de obra, mas o problema da mão de obra é um problema relativo e, portanto, nós achamos, e daí a grande ideia de constituir aqui também um núcleo de preservação do desenvolvimento rural, achamos que é fundamental que qualquer país mantenha a técnica da produção e do desenvolvimento, digamos, rural como uma estratégia nacional. Para ajudar nesta tarefa, os responsáveis pela área protegida estão a desenvolver diversos projetos de formação sobre o meio ambiente e a natureza, com poucas verbas para o desenvolvimento de mais estudos e investigações. Têm que ficar para já restringidos aos que são desenvolvidos em colaboração com algumas instituições de ensino, como a Universidade de Trás-os-Montes e Alto de Ouro, a Escola Superior Agrária de Ponte Lima, a Associação para o Desenvolvimento da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e a Universidade do Minho. O nosso interesse é cada vez mais envolver estas pessoas para que este espaço seja uma grande escola de sensibilização, de educação e de informação para o ambiente e para o mundo rural. As Lagoas de Vertiandos situam-se nas freguesias de Vertiandos, São Paio de Arcos, Estorãos, Moreira de Lima, Sá e Fontão, em Ponte Lima.